Violas, versos e prosas No universo do cantador Cantando e contando histórias Levando paz e amor Olá, tudo bem? Começando mais um Violas, versos e prosas Sempre muito bom estar aqui com vocês Trazendo um grande nome da nossa música Hoje a gente está trazendo um grande nome Que na verdade é um integrante de uma banda muito legal, muito bacana Ele que já conhece bem aqui o Univali FM As músicas da banda dele também Já estão na nossa programação aqui pela Rádio Univali FM E agora ele está participando do Violas Integrando também aqui, participando da nossa Univali TV com a gente É um músico, cantor, compositor, intérprete Integrante da banda The Head Cutters O Joey Marhoffer Seja bem-vindo, Joey Prazer em tê-lo aqui com a gente mesmo Que de forma aqui online Ah, o prazer é todo meu Muito obrigado pelo convite, Juliana É um prazer estar aqui E vamos bater um papo aí Vai ser muito legal Bacana, vamos conversar bastante Aqui antes da gente bater o nosso papo Vou fazer uma breve apresentação Tá certo, Joey? Pra gente, pro pessoal que está em casa Que não conhece, né? Com certeza muita gente já ouviu falar Mas vamos falar um pouquinho Quem é The Head Cutters Faz mais de 20 anos que a banda aqui de Itajaí The Head Cutters começou no final dos anos 90 E hoje a banda é considerada um dos principais expoentes do blues brasileiro Reconhecida mundialmente por difundir aí principalmente o Chicago Blues São seis CDs lançados Dois DVDs Joey Marhoffer, que está aqui com a gente É a parte harmônica e vocal Além dele temos o Ricardo Maca, guitarra e vocal O Arthur Catuto Garcia, contrabaixo vocal Leandro Caveira, barbeta na bateria E nessas mais aí de duas décadas Eles colecionam conquistas memoráveis Tiveram o privilégio de dividir o palco Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos Com vários dos verdadeiros blues men, né? Com destaque aqui uma parceria de sucesso Que a gente vai conversar bastante aqui no programa Com o lendário baixista do blues de Chicago Bob Stroger Com 93 anos, gente Reconhecido aí como o mais longevo blues man Em atividade no planeta Baixista aí de grandes ícones do blues E o último álbum foi justamente Essa parceria com o Bob That's My Name Bob Stroger e The Headcutters Em fevereiro de 2022 Lançado pelo lendário aí Selo Delmarque Records de Chicago Que existe desde 1953 E é responsável por vários discos de blues Mais cultuados da história, gente Só pra vocês terem uma ideia Já tocaram nos principais festivais de blues do Brasil Já realizaram várias turnês internacionais Passaram pela Argentina, Estados Unidos Por onde percorreram vários estados A gente vai conversar sobre tudo isso aqui Ao longo do programa Joy é uma longa, né? Trajetória Mas antes da gente chegar no hoje, né? Dessa... Desse sucesso todo, né? De toda essa consagração Eu quero começar com você, Joy Como é que foi pra você? Porque vocês estão juntos, né? Pelos cálculos Aí você é jovem Começaram muito cedo, né? Se conheceram bem cedo Como é que você começou isso tudo? Assim, você, Joy, na música Até você chegar nos meninos É... Na verdade, eles começaram antes, assim, né? Eles começaram lá com, sei lá Dezesseis, dezessete anos A aprender a tocar Os instrumentos ali, né? E até então A gente só era amigo de bairro, assim Eu não tocava nada Eu... Eu antes disso Eu joguei futebol Fiz outras coisas E... Eu não tocava instrumento nenhum Eu era apenas amigo Amigo deles, assim, né? Eles montaram a banda, né? E... Banda, mas não tinha nada a ver com blues Era rock Outra coisa, assim Rádio rock, né? Eles tocavam essa onda, né? E eu entrei Um dia eu peguei uma gaita do meu irmão Que eu achei lá no quarto do meu irmão Ele mesmo tinha uma gaita E eu peguei e levei essa gaita lá no ensaio Que às vezes eu frequentava o ensaio deles, assim E toquei uma música lá com eles Foi legal pra caramba E começamos a conversar sobre isso, assim E eu já tinha... Meus irmãos mais velhos sempre ouviram blues e rock Então eu... Um pouquinho, assim, de referência eu tinha Minha irmã morou em Chicago Então tinha aquilo ali E foi legal nesse dia que eu toquei a gaita com eles Que a gente começou a conversar sobre isso E daí a gente se interessou E eu fui estudando E daí eu fui tocando com eles aos poucos Daí logo depois eu entrei na banda Daí a banda virou banda de blues, né? Por conta disso, né? Que daí ali por meados de 2001 2002, mais ou menos Que começa a ser blues, né? Que daí era a banda On The Rocks On The Rocks Blues Band Aí depois disso A gente tinha esse nome Tivemos que mudar de nome ali pro... Por 2008, mais ou menos A gente mudou o nome pra Headcutters Porque já existia uma banda chamada On The Rocks, né? Uma banda lá do Rio de Janeiro Com músicos já há muito tempo E era um nome bem manjado também E daí depois disso Daí em 2008 A gente mudou pra Headcutters E é a partir de mais ou menos ali Que se torna mais... Que a nossa vida fica mais profissional Até então a gente tinha feito várias coisas Assim, mas até ali A música se torna mais profissional Realmente, assim, sabe? Então, o Headcutters tem... 2008, por aí tem uns... 16 anos, né? Mas a trajetória já vem bem antes disso Assim, né? Mas só que a ideia toda do começo Assim, eu não participei Eu entrei depois Como eu falei Um dia eu achei uma gaita do meu irmão E levei lá no ensaio deles Você nem imaginava, então Que a música já estava em ti Assim, que você ia se apaixonar Profundamente, assim, pela... Pela ideia de ser músico Tem muito de música Mas eu ouvia outras coisas, assim Quando eu era moleque Assim, eu ouvia outras coisas Nossa, nada a ver com blues, assim Meus irmãos ouviam Mas eu não ouvia aquilo Eu ouvia música da molecada da minha época Sei lá Claudinho Bochecha Molejana Ouvia essas coisas De jogador, de boleiro Estava sempre envolvido ali Mas eu sempre gostei muito de música Sempre fui um cara que tive muito Apreço pela música, assim, né? E daí, de repente Descobri a gaita Descobri o blues, assim Poxa, e foi Tem sido uma experiência Muito legal, assim Ah, e como cantor também, né? Você também canta, né? Foi aprimorando cada vez mais, assim Foram... Vocês tiveram esse tempo também Juntos para amadurecer? Exatamente A parte mais difícil, né? A parte mais difícil, né? Do blues é o cantar, né? É uma música negra, né? Uma música de pessoas que foram escravizadas Que através dessa música tiveram Um meio de se expressar Um meio de crescer E é uma dor Que eles sentem Que eu jamais senti na minha vida, né? Então E é uma música Que tu precisa cantar com alma E por isso é difícil, sabe? Imagina, pô, eu um cara branco Privilegiado, brasileiro Cantando blues É diferente, né? Mas eu me esforço Eu me esforço bastante Para tentar Executar de uma maneira bem honesta Digamos assim E com muito respeito Acima de tudo Pelo blues, assim, sabe? E o que que você Você tocou num ponto importante, né? Porque assim como As pessoas tendem a julgar Comparar, né? Como você falou Um homem branco Cantando blues Se envolvendo E com toda essa repercussão Essa credibilidade Que vocês foram ganhando O que que você acha Que mais te inspirou Para você chegar Nesse ponto que você chegou hoje, né? Que você até É até importante Porque pode servir de referencial Para outras pessoas Que gostem de blues Mas que acham Poxa, mas eu não dou conta Eu não sou capaz Enfim O que que você acha Que leva uma pessoa Realmente a entrar nessa alma Do blues, assim Interpretando O que que você sente Quando você começou a pensar Em cantar o blues? Ah, é Eu penso assim No Acima de tudo No respeito E por toda a história Dessa música Que ela tem, né? Acima de tudo É o amor que eu tenho Pelo blues É a música assim Que quando eu ouço Mexe comigo, sabe? É uma música que bate Que eu sinto ela Na minha alma Então, é algo assim Que sempre foi muito legal Assim, tipo Por mais que não tenha Que eu não tenha, né? Esse As raízes, né? Raízes, né? Mas eu sempre procurei Fazer com amor Com paixão Tentar fazer com respeito Acima de tudo Que nem eu sempre falo E tentar lhe mostrar nisso No meu cantar Até no meu tocar gaita É sempre uma busca Sempre uma busca Estou sempre estudando Sempre tentando melhorar Maravilha Joy, vamos curtir então A primeira música Que você escolheu Pra gente aqui A música I Need My Baby Que é uma música Do álbum Walking in USA Produzida em 2015 Que aí A gente vai curtir a música E depois você conta mais Sobre esse álbum Sobre essa trajetória De vocês aqui Sobre essa música Pode ser? Maravilha Vamos lá Vamos lá Vamos curtir I Need My Baby To hold me near and hard I Need My Baby To hold me near and hard And the summer to cool me The winter to keep me warm I Need My Baby To hold me by my side I Need My Baby To hold me by her side She can't be my sweetheart Let her be my Russian bride I Need My Baby When she called my name, my head goes round and round When she called my name, my head goes round and round When she kept my lips, my heart jumps up and down When she called my name, my head goes round and round When she called my name, my head goes round and round Muito bem, de volta, belíssima música, essa alma do blues está toda em vocês, belíssima, belíssima Entre as tantas que a gente tem, você sabe, o Joey, quando a gente convidou o Joey, ele já sabe É difícil escolher, né Joey, escolher uma música de vocês para a gente tocar Porque são tantas que a gente já tem ali na programação Que dá até dó de escolher só duas, porque a gente escolheria muito mais para o pessoal poder curtir Mas a gente deixa o gostinho, né, para o pessoal seguir vocês e acompanhar os trabalhos Joey, a gente vai para um rápido intervalo, aí a gente volta e continua a nossa conversa Pode ser? Claro! Então vamos lá! Daqui a pouco a gente volta com mais Violas, Versos e Prosas Se você sonha em trabalhar num lugar que vai abrir a sua mente Tecnológico, moderno e provocador Um lugar vivo, charmoso e excitante Que transforma um mundo ao mesmo tempo em que transforma você Então, você pode até não saber Mas está querendo trabalhar no rádio ou na televisão Por isso, pense diferente Pense rádio Pense TV Uma campanha da Acaerte E estamos de volta com Violas, Versos e Prosas Hoje falando de blues e dos bons, né gente? Dos bons Aqui com o Joey Marhoffer Joey Marhoffer É isso, nome bonito, né? Nome bonito Integrante da The Headcutters Aqui com a gente, né? É uma pena a gente não conseguir colocar todo mundo junto para conversar A gente escolhe um para conversar aqui com a gente Mas muito bacana, muito legal Joey, a gente curtiu então a música Vamos retomar a nossa conversa, né? O Joey aqui que é, só relembrando, né? Músico, compositor, cantor, intérprete dos bons Contando para a gente um pouco da história da The Headcutters A gente no bloco anterior, a gente encerrou, né? Ouvindo I Need My Baby Que é o do álbum Walking in USA Esse álbum, ele também teve grande repercussão, né? Ele é de 2015, mas ele também rendeu bastante coisa boa para vocês, né? É, foi um álbum bem legal Foi quando a gente realizou a nossa primeira turnê nos Estados Unidos, né? A gente gravou durante essa turnê lá E abriu muitas portas para nós Porque a gente fez várias parcerias nesse álbum, né? Tem vários caras que nos ajudaram, né? E foi um álbum bem legal, assim Que uma galera gostou muito Teve uma visibilidade bem bacana E muito bem, assim E as parcerias, elas não pararam, né, Joy? Vocês, olha só, hoje Né? Vocês, nessas experiências todas Vocês se tornarem uma das mais qualificadas, né? Do estilo E vocês trazem aí a verdadeira vivência E o autêntico blues, né? Muitos Eu não vou nem falar porque são tantos Eu vi os nomes ali Mas conta para a gente um pouco desses nomes Dessas parcerias todas Né? Que vocês alcançaram Porque são vários, né? Parceiros internacionais Só nos Estados Unidos Eles foram por vários estados, né? Joy, conta para a gente É, na verdade foram duas turnê Nos Estados Unidos Na Argentina Foram três na Argentina, né? É E a gente tem muita parceria, né? Nossa, desde que a gente começou com a banda Sempre teve muito Porque o legal do blues é isso, né? Dá de vir um artista de lá A gente tocar junto com ele Porque o blues tem meio, meio, meio Um esquema que dá Todo mundo se adapta, né? E aí dá de fazer isso, né? E daí dentro dessas parcerias Pô, posso citar o Bob Stroger Porque é o principal deles Ripley Pryor Quem mais que a gente tocou? James Wheeler Muddy Morganfield Billy Branch Nossa Senhora É tanta gente São muitos, né? É Kim Wilson Nossa, é uma galera assim Que a gente fica até Quando para para pensar Assim, né? Poxa, olha só A gente já tocou com os caras Que a gente sempre ouvia Sempre curtir Hoje a gente está fazendo som Com essa galera E, poxa, muito legal Muito legal mesmo Tornaram-se referência, né? Que interessante aqui Que o último Vamos falar desse último álbum, né? Eu quero saber Como é que vocês chegaram Nessa parceria Claro, com o Bob Eu imagino Eu imagino assim Essa Eu imagino até a emoção, né? De uma certa forma De gravar, né? Com o Bob Ele 93 anos, gente A gente olha as imagens, né? Que tem ano 97 de dezembro 94, gente Naquela vitalidade, né? Naquele 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 vigor Assim, com vocês ali Que tem as imagens Eu vi algumas imagens De vocês ali, né? Gravando, enfim Cantando juntos ali Em estúdio Muito bacana, né? Esse E o registro aqui Não sei se é sobre esse álbum aqui Foi em 2022 É isso que vocês gravaram Esse álbum, né? Ele foi lançado em 2022 Foi lançado em 2022, né? Entre os mais tocados Nas rádios de blues Dos Estados Unidos É isso, né? Em outras emissoras Né? Mundo afora Figurou em segundo lugar Isso no Living Blues Rádio Chart Aqui, né? A mais importante Revista de blues Do planeta, né? Com ótimas aqui Críticas em todas As publicações Né? E vale lembrar Que vocês são A única banda Fora dos Estados Unidos A fazer parte Desse casting De artistas Na Dadeu Michael Records Chegaram num ponto, né? Num ponto Muito especial Obrigado, né? Pô, Deus Foi muito massa, cara Pô, assim Uma coisa super natural Que a gente já tem Uma amizade com o Bob Assim, há anos, né? Uns 12, 13 anos A gente acompanha ele por aqui E ele sempre quis Nos dar uma força, né? Mostrar Nós Pros Para os americanos E também Para o mundo inteiro, né? Porque até então Com o Walk in the USA A gente tinha tido Um desempenho legal Mas nada comparado Tu gravar um disco Uma lenda Ele é o bluesman Mais velho Em atividade Do planeta Então esse cara Viveu tudo Ele podia estar Na casa dele de boa Mas não Ele gosta da gente A gente tem um carinho Por ele Ele tem um carinho Por nós Ele nos trata Como pai Então ele resolveu Não, galera Vamos gravar um disco Que eu quero mostrar A vocês Para o mundo E através desse disco A gente A gente Teve um certo reconhecimento Assim, né? No mercado Foi indicado A prêmios também No Blues Os Blast Music Awards Que é uma premiação De Ficou entre os quatro Indicados, né? De melhor disco De álbum tradicional De 2022 Teve 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 os rankings Da Da Living Da Living Blues, né? Radio Charts dele, né? Mais tocada Nas rádios de blues Nos Estados Unidos E ficou várias semanas Vários meses Sempre nos primeiros Lugares, assim E a gente vendo isso aqui Do Brasil Assim, de Caramba, olha lá Tá dando certo E a galera tá gostando Tá bem legal E é um privilégio tremendo Ter a oportunidade De ter gravado com o Bob Ser amigo dele Já é o maior privilégio O maior presente Que o Blues já me deu Além deles Temos outros, claro Mas o Bob, assim Pra se tratar dessa figura Lendária É muito especial, né? E temos outro disco Pronto Que estamos terminando Que gravamos com ele Ano passado E a gente vai lançar Novamente Um segundo álbum Com o Bob Sroger Em 2024 E o disco tá ficando Supimpa A gente tá nos ajustes Finais dele Assim, sabe? E tá muito legal Também A gente tá Tá bem Tá bem empolgado Assim com esse novo lançamento Aí Ficou Show de bola também Eu imagino Isso tá dentro dos planos Aí, né? Da banda que eu ia perguntar Mas antes eu quero saber o seguinte Como é que foi a produção? Vocês foram pra lá Pros Estados Unidos? Ele veio pra cá? Vocês foram fazendo isso De forma online? Foram ajustando? Como é que foi essa produção? As faixas? Como é que foi? Não, ele veio pra cá A gente gravou quando ele veio Em 2018 No Mercado Blues Festival Um festival de blues Ali no mercado público, né? Aí a gente aproveitou Esse gancho que ele tava aqui A gente fez vários shows Com ele aqui Em Santa Catarina E Rio Grande do Sul Em festivais e tal Daí a gente aproveitou E gravou esse disco Quando ele tava aqui O primeiro, né? Isso Aí agora o segundo Ele veio 2023 De novo Pra uma turnê A gente se programou Pra ele vir E gravar o segundo De novo Daí ele veio E ficou aqui Uns 20 dias com a gente A gente fez alguns shows Na região E gravamos o segundo álbum E é isso que a gente Vai lançar ano que vem Você falou então Como é que foi essa produção Lá, então O primeiro álbum Agora esse segundo Pro ano que vem É isso? Vocês vão trazer isso Ele vem pra cá? Vocês vão trazê-lo aqui? Vão trazer esse presentão Pra nós? Assim, dele vir pra cá? Pra apresentar com vocês? Tem planos, né? Mas nada definido Por enquanto A gente espera que ele venha Mas também a gente Espera ir pra lá Porque o disco é lançado lá, né? Ele é todo gravado Aqui no Brasil Masterizado Mixado e masterizado Aqui no Brasil Mas daí a gente envia tudo Pra Chicago Pra gravadora, né? Que é o Mark Records E daí Lá ele é prensado, né? Daí o lançamento é lá, né? E até fica Pra nós fica melhor, né? Mas daí a gente pretende Trazer o Bob também Pra fazer Uma turnê de lançamento Por aqui A gente A gente tá sempre com planos, né? Mas Não é fácil, né? Tudo custa muito dinheiro, né? Ainda mais envolvendo Passagens, assim Pessoas Várias pessoas Mas enfim A gente Aos pouquinhos vai Vai, vai dar certo, né? Tudo tá fluindo, né? Tá caminhando pra dar certo É Jô, e fala pra gente A gente tá chegando aqui Ao final do programa Mas conta pra gente Então você escolheu Pra encerrar o programa, né? A gente tem aqui a música That's My Name, né? Que é desse álbum Que vocês usaram aí com o Bob Conta pra gente Então um pouco Sobre essa música, né? Sobre pra gente Que vai encerrar aqui O nosso programa de hoje O que você diria? Nessa música That's My Name Significa Esse é meu nome Né? E o Bob Ele usa assim Uns broches Assim, dizendo que Que as pessoas Chamam ele de Bob's Roger Blah, blah, blah Mas o nome dele Verdadeiro Meu nome é Blues Porque ele é o Blues Em pessoa Ele é Pensa num bluesmento Vitor Olha, é o Bob's Roger Assim, sabe? Então Ele fala uma frase Assim You can call me What you want But my real name Is the Blues Você pode me chamar Do que você quiser Mas o meu verdadeiro nome É Eu sou o Blues Eu sou o Blues Maravilha Que legal, né? Que delícia, Joey Quero agradecer imensamente Nessa participação Aqui com a gente hoje A gente conversaria Muito mais Mas claro Tá o convite Pra que você A gente vai marcar ainda Tomara que dê certo Quando vocês lançarem Então o próximo trabalho Por favor Entrem em contato com a gente Contem pra gente Pra gente comemorar Junto com vocês E quem sabe dá certo Vocês virem aqui, né? Com certeza Vai ser um prazer Pode deixar Que assim que eu tiver Novidades E se rolar alguma coisa bacana Eu vou entrar em contato Com vocês Queria muito agradecer Pelo convite Fiquei bem lisonjeado E Bem legal Espero que a galera Curta esse bate-papo aí Ah, com certeza Vão curtir Vou agradecer aqui Junto com você O pessoal que tá em casa Sempre acompanhando Nosso Violas Versos e Prosas Vale lembrar Que você pode nos acompanhar Também Pelas redes sociais Além de nos acompanhar Aqui pela Rádio Univali FM Pela Univali TV Tem as nossas redes sociais Univali FM Ali arroba Arroba Univali TV E claro Na tela vai aparecer Pra você também O Instagram Do The Headcutters Pra você seguir Essa banda Incrível, né? Esse grupo fantástico Se você não conhece ainda Vai virar fã Vai virar fã Com certeza Como eu já virei E vai acompanhar Muito essa história Que pelo visto Vai longe Muito sucesso Pra vocês Viu, Joey? Muito obrigado Muito obrigado Agradecido pelas palavras Agradecido Como falei antes Pela oportunidade De estar aqui Muito legal Valeu 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 Então gente Vamos encerrar O programa de hoje Bora encerrar Com That's My Name Com The Headcutters E o nosso querido Bob Stranger Valeu gente Até o próximo Violas Beijo grande Pra vocês Valeu E o seu nome Well, they call me Bob Arrojo You Can Call me Anything With You Yes They Call me Bob Arrojo You Can Call me Anything With You Can Call me What You Want Do But My Real Name Is Blue Música I am the Blue I am the Blue I am the Blue I am the Blue People call me Bob Stroger But my real name is the Blue I am the Blue I am the Blue I am the Blue I am the Blue Tchau, tchau. I am the blues. I am the blues. I am the blues. I am the blues. People call me Father Stoja, but my real name is the blues. Well, I do some work in Italy, also work in Spain. Every time I go that way, everybody reads my name. You can call me Father Stoja, you can call me Thank You. You can call me what you want to do, but my real name is the blues. You can call me what you want to do, but my real name is the blues. You can call me what you want to do, but my real name is the blues. I am 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 the